Aqui é a aba e-contador e aqui você vai inserir os dados de acesso. Esse usuário você entra com o CNPJ da empresa principal ou você entra com o CPF do usuário que pode ser um operador ou cliente e aqui vai ser feito o acesso sem você precisar abrir navegador. Essa aba ela vai ser responsável por demonstrar o e-contador. Vou fazer o acesso aqui e a gente já vai estar logado na plataforma. Após o login a gente vem para a tela principal do e-contador. Aqui é onde ele traz as informações do Live Desktop, trazendo as informações relacionadas ao link com a internet. Então ele vai trazer informações aqui preciosas, informações que vão estar também disponíveis nos seus sistemas desktop. Então você tem aqui a possibilidade de acessar o centro de aprendizagem, onde ele vai abrir aqui direto o navegador e te dar acesso ao centro de aprendizagem para você poder pesquisar alguma dúvida, alguma coisa. Aqui cursos, vídeos, suporte. Então toda essa tela é comum você identificar essa tela porque ela está disponível também nos sistemas desktop. Então tem a mesma característica. E aqui você tem a aba e-contador. Essa aba e-contador vai trazer as estatísticas das empresas. Então ele traz as estatísticas gerais por empresa. As principais empresas que mais têm documentos, que mais têm lançamentos, atendimentos, funcionários rescindidos. Tudo dentro do período que você está abrindo aqui e consultando. Embaixo os atendimentos em aberto por departamento, que são os atendimentos gerados pelo PEC-CRM. E aqui ao lado você tem os documentos não lidos por empresa, onde ele traz todas as colunas aqui relacionadas às empresas. E os documentos não lidos. E por aqui você consegue também ter acesso aqui embaixo aos links de curso, suporte, suporte express, base de conhecimento e boleto online. Todas essas opções você tem disponível na própria tela aqui do e-contador. São informações estatísticas que você consegue visualizar por aqui. Passando o mouse ele vai relacionando aqui um balãozinho com as informações relacionadas aqui à quantidade de documentos não lidos por empresa. de acordo com as separações aqui. E temos ainda a aba do PEC-Tarefas. A aba do PEC-Tarefas onde traz aqui todas essas informações que a gente pode identificar aqui através desses painéis. Então você tem aqui, por exemplo, a possibilidade de iniciar uma apresentação. Que aí ele traz para você as informações em formato de apresentação. Onde você pode muitas das vezes trazer numa reunião, trazer essas informações e demonstrar aqui através de uma apresentação. Então aqui conhecendo um pouquinho dessa tela, você tem o tipo de visualização. Onde você tem aqui as tarefas de hoje, dessa semana e desse mês. E aqui as empresas que você está querendo selecionar para visualizar aqui as informações. Ao lado você tem aqui as opções de atualização de gráfico, caso no desktop tenha sido feito algum processo. Aí você pode pedir então para atualizar os gráficos que ele vai atualizar em tempo real. Tudo aquilo que foi feito ou que está sendo feito no sistema desktop. Aqui mais embaixo você tem a situação das tarefas por setor. Então você tem as tarefas concluídas. Então aqui você tem as tarefas futuras. Tarefas que você tem concluídas de acordo com o sistema. Departamento pessoal representado na cor azul. O contábil representado na cor laranja. E a cor cinza representa aqui o fiscal. Então você tem atraso, concluídas em dia e entrega futura. Aqui ao lado os responsáveis por situações. Aí você consegue identificar aqui os usuários. E o que ele tem de acordo com as tarefas concluídas. O que ele ainda tem para entregar. O que está em atraso. Você consegue identificar aqui através desse gráfico aqui em pizza. Que traz os usuários do sistema. Mais embaixo você tem outro tipo de visualização. Que é o total por empresa. Então você tem aqui o gráfico apresentando o total por empresa. Assim como você também pode fazer por tarefa. E aí ele vai separando as tarefas de acordo com os sistemas identificados. E apresenta aqui em formato de gráfico. E é possível você visualizar também através do e-contador aplicativo. Que aí vamos também ter uma ideia de como funciona. Aqui você tem então toda essa parte já pré-definida de configuração aqui do painel. Porém você também pode identificar por aqui todas as tarefas que tem relação com multa. E que ainda não foram executadas. Então você quando tiver ele vai te listar aqui a quantidade. E a possibilidade de você visualizar as tarefas que precisam de atenção. Porque envolve multa. E aqui ao lado tem a opção de configurar dashboards. O dashboard na verdade é essa tela que a gente entra. Essa tela inicial. Então você pode editar uma existente. Onde você vai fazer aqui todas as mudanças. Se você vai querer visualizar como gráfico. Ou como grade. E aqui ele vai trazendo para você o tipo de visualização. Que você vai querer apresentar hoje, essa semana, esse mês. E aqui você vai personalizando um pouquinho. Aqui a gente está editando. Mas você pode também criar um novo dashboard. Basta clicar aqui. E você consegue então fazer a identificação. Você pode colocar aqui. Empresa, por exemplo. Empresa, conferência. Para que você possa conferir os gráficos. Então você pode montar um aqui do jeito que você precisa. Então você tem aqui em gráfico esses dois formatos. Situação das tarefas ou total por empresa. Você vai selecionando aqui. De acordo com as situações que você quer que apresente. Se vai ser por tarefa ou por empresa. E você pode salvar esse dashboard. E você vai ter como visualizar. De acordo com a configuração que você fez. Essas aqui são as informações que a gente consegue identificar. Nesse primeiro acesso do e-contador. Que traz aqui as informações do Live Desktop. O e-contador. E também com o PEC Tarefas. Agora nós vamos falar aqui.